Lê-lê-lê Que é pra brindar a vida e a felicidade Hoje veio me sorrir Eu dei um duro a semana inteira E tenho meu direito de zoar Tô em campo sem fazer falta Sou habilidoso nato Se abrir um sorriso eu pego Finalizo e já vou pro abraço Tenho um grito à liberdade O meu samba eu mesmo faço E cantando pela cidade Nunca deixo pela metade A bebedeira Sem saideira Tô de bobeira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar mancada É... Na bebedeira Na bebedeira Sem saideira Sem saideira Tô de bobeira Tô de bobeira Na sexta-feira Na sexta-feira Tô rabiscando Sem dar mancada Reserva mesa E uma bem gelada Que a gente tá chegando aí Que é pra brindar a vida E a felicidade Hoje veio me sorrir Eu dei um duro a semana inteira E tenho meu direito de zoar Tô em campo Sem fazer falta Sou um habilidoso nato Se abrir um sorriso eu pego Finalizo e já vou pro abraço Tenho um grito à liberdade O meu samba eu mesmo faço E cantando pela cidade Nunca deixo pela metade Na bebedeira Na bebedeira Sem saideira Sem saideira Tô de bobeira Tô de bobeira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar mancada Eu vou ficar na bebedeira Na bebedeira Sem saideira Sem saideira Tô de bobeira Tô de bobeira Na sexta-feira Na pagodeira Tô rabiscando Sem dar mancada É... Sabe a mesa e uma pigelada Que a gente tá chegando aí